e olha que legal acho que ela vai desenhar o próprio rosto dela na máscara não sei não o que que ela vai fazer bom a máscara tá servindo para mais alguma coisa tá ficando engraçado não tá a boquinha será que vai ser aquelas máscaras lá que parece que a pessoa tá sem máscara é isso mesmo mas não vai passar sem imprimir né tá desenhando barba né imprimir assim oxe agora oxe nossa a máscara ficou boa se for aquelas lá em aqui é o rosto dela ali olá oxe não entendi mais nada agora fazendo um muro será que ela tá na cabeça dela que ela tá pensando só Deus sabe para desenhar um muro na cara aquela que é fingir que vai sair de máscara mas tá sem máscara verdade pode ser né pode não pode não acho que é isso daí Oxe ah é para dizer que ela arrancou a cara dela